Estimado doutor Oliveira, o seu nome foi mencionado como um médico visitante peculiar. Pelo que recebi de notícias, seria comum que atende pessoas em sofrimento. Pensei que era coisa de sacerdote. Tempos de ciência esfuziante. Peço desculpas. Esporadicamente perco o fim da meada para o novo. Uma vizinha preocupada disse que faria bem se conversasse com o senhor. Pensei que mal faria. Vale ganhar noites de sono sem assombrações. Esta é a promessa. Hoje me acompanha uma donzela insônia e a investigação recorrente do meu passado. Deus nos deixou as pernas como armas de fuga dos perigos. Mas o que fazer com a dúvida? Antecipo que o meu fado cansativo vem de olhos de ressaca. Uma vez motivo de alegria para depois ser engolfada por perguntas. Verá que captor será até uma constante. Talvez lhe pareça que se trata de captuir o resto. Sou como um título de livro. Bem, escrever minha biografia não trouxe paz. Aviso de antemão que eu, Bento de Albuquerque Santiago, faço jus ao título que recebi através de ofensas de um poeta. Dom Casmurro. Não tema, faço graça do apelido a tempos. Porém, não estranhe se falar pouco. Talvez eu esteja enganado e os réis gastos me sirvam de estímulo como punição. Sem mais eluclurações, sairei da minha casa no engenho novo e vou de encontro ao senhor na hora que bem lhe aprover. Até breve, Bento. Boa tarde, senhor Santiago. Essa é a quarta vez que nós nos vemos, não é? O senhor esteve aqui três vezes. Gostaria de saber como é que o senhor se encontra, senhor Santiago. Doutor Oliveira, de fato, devo admitir que continuo um pouco angustiado, embora comparado às primeiras vezes que nos encontramos, progressivamente eu tenho conseguido lidar de outra forma com algumas das dúvidas que me assombrava, com algumas das questões do meu passado. claramente as minhas noites de sono têm melhorado, progressivamente. Enfim, claro que eu agradeço. Continuo um pouco preocupado, mas com certeza agradeço a melhora dos últimos dias. Falguem saber que o senhor está melhor. Vejo, de qualquer modo, que o senhor ainda tem um semblante preocupado. Talvez o senhor possa colocar para mim o que o preocupa, se são ainda as mesmas coisas que o senhor me relatou nessas três últimas vezes que nós nos vimos? Claro. Bom, doutor Oliveira, como eu disse na minha carta que havia lhe enviado, de fato, minha vida é capturir o resto, como eu costumo brincar. E, de certa forma, eu ainda sigo muito raivoso, muito entristecido, apesar de ter tentado escrever uma biografia, inclusive, com o fato de que Capitu, meu amor de infância, me traiu, né? E com o meu melhor amigo. E dessa traição teve um fruto, que foi um filho fora do casamento, né? E isso me assombra. Então, por que nós não trabalhamos um pouco isso, nesse encontro nosso de hoje, senhor Santiago? Uma das coisas que eu gostaria de propor ao senhor, talvez nós pudéssemos ir um pouco mais a fundo nessa questão da traição. Pelo que eu vejo, o senhor não tem qualquer dúvida de que a senhora Capitu tenha sido infiel com o senhor? Certamente. Não resta a menor dúvida. O senhor aceitaria, e até eu pediria permissão para isso, que nós usássemos a própria linguagem do senhor? O senhor é um homem de leis. E que, aqui, nesse nosso encontro, nós usássemos essa linguagem para compreendermos um pouco mais o que, de certa forma, o assombra, senhor Santiago? Certamente, do que eu entendo, então, seriam como se fossem embargos de declaração, né? Como se fosse uma forma de colocar a dúvida da sentença que deu a Capitu, naturalmente. Eu acho que pode ser uma tentativa interessante, doutor Oliveira. Bom, nesse sentido, o que eu pediria é que o senhor faça alguns papéis, que o senhor represente personagens diferentes. Talvez o senhor já possa começar agora na condição de alguém que traz uma queixa. nós nos referimos a isso como autor da queixa ou reclamante. Por que o senhor não se coloca nessa posição agora para dizer, neste tribunal, utilizando essa metáfora, por que o senhor não traz para esse tribunal as queixas que o senhor tem, eventualmente, perdas e danos que o senhor tenha tido em referência a isso? Perfeitamente. Então, exatamente como num tribunal. Exatamente. Pois bem, meritíssimo. Eu, Bento, venho a este tribunal, então, reclamar da traição de Capitu com meu melhor amigo, tendo gerado um filho fora do casamento. Desta forma, eu gostaria de fazer uma acusação formal à Capitu de que ela é infiel. Ok. Então, vejo que o senhor acredita muito. Se nós tivéssemos de dar uma percentagem a isso, de 0 a 100, quanto é que o senhor acredita que a senhora Capitu foi infiel ao senhor? Vá 100%, doutor. 100%. Eu imagino que isso o perturba. E que emoção o senhor sente ao acreditar 100% nisso, senhor? Raiva. 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 Raiva, sem sombra de dúvida. Raiva. Qual é a intensidade dessa raiva também de 0 a 100? 100. 100%. 100%. Senhor Santiago, nesse momento, eu peço que o senhor tenha essa sua acusação formalizada e quem o faz é o advogado que o representa, de modo que eu gostaria que o senhor se sentasse nessa outra cadeira. E, a partir desse momento, eu gostaria que o senhor promotor, que formaliza essa acusação que o senhor traz, então, o senhor promotor, o senhor pode se identificar e trazer quais são os elementos que o senhor tem que confirmam essa acusação à senhora Capitu? Bom, em termos de identificação, eu sou, então, Armando Nogueira, venho representar Bento Santiago e, dessa forma, trago, então, três fatos principais sobre a acusação. Em primeiro lugar, Capitu e Escobar se encontraram pelo menos duas vezes sem conhecimento e consentimento do meu cliente. A segunda acusação refere-se ao fato de que Capitu teria olhado, então, apaixonada para o cadáver de Escobar, melhor amigo do doutor Santiago, após seu falecimento. Olhada apaixonadamente, de fato. E o terceiro fato que trago é a semelhança da afeição, especialmente os olhos claros e os trejeitos e manias de Ezequiel que lembram o falecido Escobar. Dessa forma, encerro as acusações. Então, o senhor pode retornar à cadeira do reclamante? Senhor Santiago, o senhor acaba de escutar as alegações da promotoria. A promotoria, então, informa que a senhora Capitu e Escobar se encontram sem o conhecimento do cliente duas vezes, foi o que ocorreu. Durante o enterro, a senhora Capitu olhava apaixonada para o cadáver do senhor Escobar. E, finalmente, a alegação de que há semelhanças de Ezequiel com Escobar e que incluíam olhos claros e manias. Na medida em que o senhor escuta isso vindo da promotoria em relação à senhora Capitu. Quanto é que o senhor acredita que a senhora Capitu foi infiel ao senhor? Certamente, sigo em 100%, doutor Oliveira. 100%. E eu imagino, então, que a raiva que o senhor relatou seja também 100%. Certamente. Ok. Nesse momento, eu pediria para que o advogado de defesa assumisse o seu espaço. Então, eu gostaria que o senhor ocupasse a cadeira do advogado de defesa. Então, o senhor advogado de defesa, eu gostaria que o senhor se identificasse e trouxesse quais são os elementos que o levam a defender a senhora Capitu dessa acusação de ser infiel ao senhor Santiago. Bom, sou o Eduardo, advogado de Capitu, dona Capitolina, e desta forma trago, então, evidências da dúvida sobre sua acusação. Em primeiro lugar, Capitu sempre foi amorosa com Santiago desde criança, tendo um amor, desculpa, desde jovem, tendo um amor desde então constante, envolvendo planos e assim por diante. Segundo ponto que é importante trazer também, Capitolina amava incondicionalmente ao doutor Santiago, inclusive dizendo que não importava a ruína financeira. E, de fato, ela sempre tentava acalmá-lo, até porque sempre foi ciumento possessivo. E Ezequiel, que seria o terceiro fato, bem, ele gostava de imitar toda e qualquer pessoa e poderia, desta forma, parecer em jeito com qualquer um e seus olhos também podem, os olhos mudam de cor, os olhos variam de cor, no caso. Então, desta forma, o advogado de defesa encerra suas alegações. Obrigado, senhor Eduardo. Pode voltar à cadeira do autor da queixa, por favor. Então, senhor Santiago, o advogado da senhora Capitolina, não concordando com essas acusações feitas, traz as alegações de que a senhora Capitu sempre foi amorosa com o senhor desde criança. Diz ainda que a senhora Capitolina amava incondicionalmente o senhor, dizia que não importava a ruína financeira e sempre tentava acalmá-lo. e finalmente traz a terceira alegação de que o Ezequiel gostava de imitar as pessoas e olhos de uma outra cor são possíveis. Na medida em que o senhor escuta isso vindo da defesa da senhora Capitolina, quanto é que o senhor acredita que ela tenha sido em pé? Ora, 85%. E que tamanho fica a raiva que o senhor estava sentindo, senhor Santiago? Diria que 75%, doutor. Ok. Nesse momento nós temos a réplica da promotoria, gostaria que o senhor fosse até lá, a cadeira da promotoria. Perfeitamente. Senhor Nogueira, a defesa acaba de dizer que a senhora Capitolina sempre foi amorosa com o senhor Santiago desde criança, mas? Mas nada impediria que ela se apaixonasse por Escobar. Bom, afinal de contas ela tinha aqueles olhos de cigana dissimulada de certa forma. A defesa disse que a senhora Capitolina amava incondicionalmente, por exemplo, dizia que não importava a ruína financeira e sempre tentava acalmar o senhor Santiago, mas? Sobre isso a promotoria não tem alegações contrárias. E a defesa finalmente disse que Ezequiel gostava de imitar as pessoas e olhos de outra cor são possíveis, mas? Mas seus olhos claros ainda causam estranheza. É isso que a promotoria traz, então. Ok, pode voltar para a cadeira do reclamante, por favor. Senhor Santiago, a promotoria que acusa a senhora Capitolina disse que nada impede que ela tenha se apaixonado pelo senhor Escobar. Ela tinha aqueles olhos de dissimulada. diz ainda que não tem nada a declarar em relação à segunda alegação que foi colocada pela defesa, que dizia que a senhora Capitolina o amava incondicionalmente. E finalmente disse que o Ezequiel tinha os olhos claros e que ainda produz estranheza, dúvida. Quando o senhor escuta isso vindo da promotoria, quanto é que o senhor acredita que a senhora Capitolina tenha sido infiel? certamente 90%. 90%. E como é que fica a raiva, senhor Santiago? Eu diria que 90% também. 90%. nesse momento nós temos a tréplica da defesa, eu gostaria então que o senhor ocupasse a cadeira da defesa. senhor Eduardo, a promotoria acaba de dizer que nada impede que a senhora Capitolina tenha se apaixonado por Escobar, ela tinha aqueles olhos dissimulados segundo a promotoria, mas eu escutei o senhor dizer que ela sempre foi amorosa com o senhor Santiago desde criança. Sim. O que isso significa sobre a senhora Capitolina? Isso significa que a capitula amava de fato, doutor Santiago. Portanto? Portanto, há dúvidas da existência de motivos para a traição. A promotoria não teve nada a declarar em relação ao que o senhor disse antes, mas o senhor confirma que disse que a senhora Capitolina amava incondicionalmente, por exemplo, dizia que não importava a ruína financeira e sempre tentava acalmar o senhor Bento? O senhor confirma? Sim. Bem, sim. E o que isso diz a respeito da senhora Capitolina? Bom, isso significa que a senhora Capitolina era de fato zelosa pelo doutor Santiago. Portanto? Portanto, seus sentimentos por Bento eram profundos, de cuidado. finalmente a promotoria disse que Ezequiel tinha os olhos claros e ainda produz dúvidas, mas eu escutei o senhor dizer que Ezequiel gostava de imitar as pessoas e que olhos de outra cor são possíveis? Sim, Ezequiel é verdade. Então, o senhor confirma isso. o que isso significa a respeito da senhora Capitolina? Bom, isso significa na verdade que Ezequiel poderia ter o jeito de qualquer um, poderia parecer qualquer um em termos de jeito e que de toda forma persiste a evidência de que a cor dos olhos pode naturalmente variar. Portanto, o senhor conclui que? Portanto, isso não é suficiente para dizer que Ezequiel é filho de Escobar. Ok, nesse momento eu pediria que o senhor retornasse à cadeira do autor da queixa. Então, senhor Santiago, essas são as alegações da defesa na tréplica que confirma e repete que a senhora Capitolina sempre foi amorosa com o senhor desde criança, significando isso que ela o amava. Diz ainda que a senhora Capitu amava incondicionalmente e, por exemplo, dizia que não importava a ruína financeira e sempre tentava acalmar o senhor, significando isso que a senhora Capitu era zelosa com o senhor. Portanto, seus sentimentos pelo senhor eram profundos. E, finalmente, a defesa diz que o Ezequiel gostava de imitar as pessoas e olhos de outra cor são possíveis, significando, portanto, isso, que o Ezequiel poderia parecer qualquer um de jeito e que a cor dos olhos varia. Portanto, isso não é suficiente para dizer que Ezequiel é filho de Escobar. Quando o senhor escuta isso, senhor Santiago, quanto é que o senhor acredita que a senhora Capitulina lhe tenha sido em fiel? Juridicamente, doutor Oliveira, 60%. 60%. Como é que fica a raiva, senhor Santiago? Com honestidade, ainda em 70%, embora rodeada de dúvidas. Sim. Neste momento, uma vez tendo sido feitas as alegações por parte da promotoria e para a defesa, nós vamos entrar em recesso para que os jurados deliberem. E eu gostaria de convidá-lo agora, senhor Santiago, para que nós possamos dar um espaço onde ninguém pode entrar, apenas os jurados que não se conhecem e que não sabem os nomes um do outro. Então, nós temos o jurado número um e o jurado número dois. A partir desse momento, nós nos encontramos nesse espaço. eu vou ler então aqui agora o que foi dito pela promotoria e o que nós estamos buscando é se há distorções por parte de um e de outro. Começamos então com a promotoria que diz que a senhora Capitolina e Escobar se encontraram sem o conhecimento do senhor Santiago, do cliente, do promotor, duas vezes. O que o senhor acha disso? em termos jurídicos a alegação é meramente circunstancial. Então, se encontraram negócios, eu diria que representa também uma distorção de conclusões precipitadas. Concordo com o senhor. a promotoria disse também que no enterro Capitol olhava apaixonada para o cadáver do senhor Escobar. O que o senhor acha disso? Bom, a alegação é estranha porque de fato as pessoas podem ter um olhar de admiração por saudosismo, afinal de contas é uma perda e eu acredito que pode ser um viés de interpretação da acusação e dessa forma diria que pode ser uma distorção também de leitura mental. Ok, leitura mental, realmente eu acho que é lógico isso, é o que eu penso também. E a promotoria disse finalmente nessa primeira alegação que as semelhanças de Ezequiel com Escobar incluíam olhos claros e manias. O que o senhor acha? Bom, podemos dizer que todas as crianças brincam de imitar principalmente, do contrário, é exatamente assim que elas aprendem e enfim, sobre os olhos também acho que não confere a alegação em termos jurídicos, então eu diria que conclusões precipitadas também, a alegação é frágil. Podemos pensar talvez também em comparações injustas, não? Perfeitamente. Ok, vou anotar então isso aqui. Passemos então a fala da defesa que inicialmente disse que a senhora capitulina sempre foi amorosa com o senhor Santiago desde criança. O que o senhor diz disso? Eu diria que é uma alegação factual. Parece ser verdade, não? Sim. Ok, vou colocar isso aqui porque eu concordo com isso. A defesa diz também que a senhora capitulina amava incondicionalmente o senhor Santiago, por exemplo, ela dizia que não importava a ruína financeira e sempre tentava acalmá-lo. O que o senhor acha disso? Bom, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na vida e na morte, eu diria que sim, que é uma alegação que é concisa, condizente. Pois não. Então, finalmente, a defesa disse que Ezequiel gostava de imitar as pessoas e olhos de outra cor são possíveis? Crei-se razoável. Concordo, então, com isso. Voltemos à alegação da promotoria no momento da réplica que diz que nada impede que a senhora capitulina tenha se apaixonado por Escobar, afinal, ela tinha aqueles olhos dissimulados. até sendo repetivo, mas jurado, colega jurado, em termos jurídicos, de fato, é uma especulação, nada impede. Se nada impede, é o que? É uma circunstância, então não é uma prova concreta e fora que os olhos de cigana dissimulada também é uma forma de estereotipação, então diria que unem-se duas distorções ainda, uma é de desqualificação dos aspectos positivos e outra é de rotulação capitulina. Concordo com o senhor. A promotoria não teve nada a declarar em relação a um outro aspecto que foi dito pela defesa e disse finalmente na sua terceira declaração que Ezequiel tinha os olhos claros e que ainda produz dúvida. O que o senhor acha disso? Eu acho que é a promotoria de fato insistindo em uma prova que embora tentadora não de fato não se sustenta sozinha e que segue no mesmo ritmo de conclusão precipitada. Ok, eu anoto isso aqui porque eu concordo. Bom, passemos imediatamente à defesa na sua alegação final que reafirmou que a senhora Capitolina sempre foi amorosa com Bentinho desde criança significando isso que ela o amava portanto há dúvidas da existência de motivos para traição. Acho o argumento factual e consistente. Concordo. A defesa disse também que a senhora Capitolina amava incondicionalmente por exemplo dizia que não importava a ruína financeira e sempre tentava acalmar o senhor Santiago. significando isso que ela era zelosa com ele portanto seus sentimentos pelo senhor Santiago eram profundos. O que o senhor acha disso? O argumento é de fato lógico. Ok, coloca aqui então como verdadeiro. E finalmente a defesa diz que Ezequiel gostava de imitar as pessoas e que olhos de outra cor são possíveis significando isso que Ezequiel poderia parecer qualquer um de jeito e que a cor dos olhos varia. Portanto isso não é suficiente para dizer que Ezequiel é filho de Escobar. O que o senhor acha disso senhor jurado número um? Perfeitamente normal consistente o argumento. Podemos colocar então aqui como verdadeiro. Ok, então nós terminamos isso daqui eu gostaria de saber se nós estamos prontos para a nossa deliberação. Então o veredito pode ser dado agora? Perfeitamente. Agora concordamos então como jurados que Capitulo não é culpada. Então devo dizer o veredito? Exatamente. Eu gostaria de saber qual é o voto do senhor em relação ao veredito se inocente ou culpado. Juridicamente inocente. Inocente. Esse também é o meu voto. De modo que nós podemos levar isso agora ao tribunal. podemos então retornar ao tribunal? A partir desse momento o senhor jurado número um anuncia a este tribunal qual foi o veredito. Meritíssimo de todas as partes presentes neste tribunal trago então a reflexão dos jurados que consiste em considerar que dona Capitolina deve ser considerada inocente da acusação de ser infiel. Ok. Então neste caso eu gostaria que o reclamante o autor da queixa agora se apresente e neste momento eu perguntaria ao senhor Santiago agora que acabou de ouvir a deliberação dos jurados quanto é que o senhor acredita que a senhora Capitolina tenha sido infiel? Eu tenho dúvidas eu diria que vai a 50% 50% como é que fica a raiva senhor Santiago? A dúvida parece sufocar a raiva se ela não se torna contra mim mesmo eu diria que 45% 45% Então neste momento a senhora Capitolina foi considerada inocente e nós encerramos a nossa atividade aqui nós encerramos essa sessão e eu pediria para o senhor voltar então para o nosso ambiente extra jurídico e voltar ao nosso ambiente anterior eu gostaria de saber qual foi a sua impressão dessa atividade que nós fizemos aqui agora senhor Santiago Doutor eu me sinto como se eu eu me sinto como se eu tivesse sido atropelado por cavalos no sentido de que eu nunca pensei em termos jurídicos a gente narra a própria vida de uma perspectiva e a questão quando se traz por esse lado jurídico as provas tem que ser mais do que circunstanciais e dessa forma se eu antes tinha certezas sobre as acusações sobre as impressões das circunstâncias elas caem por terra e restam as dúvidas então na medida em que essa é a primeira vez que o senhor tem dúvidas em relação a isso talvez o senhor pudesse voltar para casa hoje e pudesse refletir um pouco mais sobre isso certamente refletir mas em quantos pedaços certamente em mais pedaços do que eu entrei aqui mas honestamente doutor Oliveira eu carrego a dúvida de ter se eu de fato estava totalmente errado eu carrego a culpa de ter destruído a vida de pelo menos três pessoas e isso talvez eu me torne na sessão futura o novo réu quem sabe talvez o que eu esteja escutando o senhor me dizer é que existe uma instância interna que é a promotoria que ainda continue a acusação e aí talvez nesse momento a gente pudesse ver isso por um outro ângulo e talvez o senhor pudesse já a partir desse momento perdoar-se uma vez que a gente não pode falar de perdão a senhora capitulina uma vez que ela foi inocentada não haja piedade para esse próximo tribunal porque pelo que eu vejo eu a princípio não me sinto merecedor se de fato as dúvidas se consolidam talvez nós possamos trabalhar nesse sentido da próxima vez a gente se vê na próxima semana senhor Santiago até a próxima doutor Oliveira ok nos vemos então até lá até lá